Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Felipe Lintes, e sem enrolação, bora pro nosso assunto? Você já teve o sentimento da vergonha alheia? Que é quando alguém... Você já teve o sentimento da vergonha alheia? Que acontece quando uma pessoa que está muito próxima de você passa um baita de um vexame, e ele é tão grande que parece que é você que está passando tudo aquilo. Olha, eu estou falando isso porque, mesmo estando a centenas e centenas de quilômetros de distância do deputado petista Antônio Gomidi, do estado de Goiás, eu senti esta vergonha alheia. Tudo isso porque esse petista resolveu, em seu discurso, debochar de Jair Bolsonaro e seus eleitores, dizendo que o estado de Goiás e o Brasil inteiro não sente mais falta de Jair Messias Bolsonaro, não sente falta de seu governo, não sente falta das manifestações, das motossiatas, que Bolsonaro está enterrado, e quem manda agora do país é Luiz Inácio Lula da Silva. Mas aí, meus amigos, o caldo entornou. Logo na sequência, vem um deputado estadual chamado Amauri Ribeiro, que não perdeu tempo... E olha, depenou o petista. Mas calma, que a gente vai mostrar tudo nos mínimos detalhes. Para começar, olha só a fala completa do deputado do PT. É uma frase que diz assim, aceita que dói menos. Porque não é possível que as provocações nessa casa, elas vão se estender quatro anos. Porque nós temos um presidente eleito, temos orgulho desse presidente, e é o presidente que foi eleito pela maioria da população brasileira. E a incompetência do líder, dessas pessoas que vêm aqui denegrir a imagem do presidente, ela é tão grande, que pela primeira vez, dentro do governo federal, gastando da forma como gastaram, mudando as leis, buscando o orçamento como buscaram, perderam a eleição ainda. Então, aqui, eu venho, e olha que eu não faço isso sistematicamente. Mas venho aqui à tribuna para pedir desculpas àqueles que estão hoje nos escutando e nos vendo. Porque nós precisamos trabalhar para o Estado de Goiás. Nós precisamos trabalhar e reconhecido até pelo governador de Goiás, que é preciso ter sintonia com o governo federal. O Estado de Goiás, ele não está com saudades da motocicleta. O Estado de Goiás não está com saudades daquele que chamava de mito. O Estado de Goiás não aceita e não está com saudade de fake news. O Estado de Goiás não está com saudades das milícias que o governo de vocês pregaram nesse país. O Estado de Goiás não está com saudades das rachadinhas que vocês provocaram. O Estado de Goiás não está com saudade do contrabando de joias que vocês impuseram e passaram vergonha em todos nós. O Estado de Goiás não está com saudade da humilhação que o presidente fez agora com o Brasil todo e principalmente por aqueles que perderam a vida pela Covid, com a fraude no cartão de vacina. Devolva a palavra, presidente. Ai, ai. Bom, eu não vou comentar nada, até porque o vídeo que nós veremos a seguir, ele já diz muita coisa. E olha, do jeito que as coisas estão atualmente, eu já vou deixar claro que não estou necessariamente concordando e afirmando que tudo que nós vamos escutar na sequência é verdade. Estou apenas compartilhando as falas do deputado estadual Maury Ribeiro e aí o julgamento é com você que é que me assiste, beleza? Bora ver a resposta. Deputado Antônio Gomidi do PT, eu sei que o senhor tem muito orgulho do seu partido. Os heróis da polícia é a polícia. Bandido não tem policial como herói, tem bandido. É assim que eu penso. E é assim que funciona. O senhor não tem que ter vergonha das minhas falas e pedir desculpas a quem nos assiste. Volte. Veja que palavrão que eu falei. Eu chamei o seu presidente de ladrão. Isso não é palavrão. É verdade, ele foi condenado. Ladrão. Chamei ele de ex-detento. Ele é um ex-detento. Ficou dois anos na cadeia. E se tivesse lei nesse país, estava apodrecendo. Ele não foi absolvido. Ele foi descondenado por um tribunal que não representa nenhum cidadão de bem desse país. Porque é o mesmo tribunal que está colocando na cadeia patriota, que não quebraram, que não depredaram, que está colocando na cadeia coronel que fez muito por esse Estado. Simplesmente porque, assim como eu, se colocou do lado desse país e contra ladrão vagabundo. O senhor tem que ter vergonha do mensalão instalado pelo seu partido nesse país. Isso sim, Goiás, tem vergonha. O senhor tem que ter vergonha do petrolão, do assalto que o seu país fez, a maior estatal desse país, que o seu partido fez. Isso o senhor tem que ter vergonha. Mas vocês não têm isso. A cara dos seis é de pau. Vocês têm que usar óleo de peroba. Porque vergonha na cara é a única coisa que vocês não têm. O senhor tinha que ter vergonha dos Correios, o que vocês fizeram. Do esquema de corrupção dentro dos Correios. O senhor tinha que ter vergonha da Lava Jato, onde o seu presidente foi para a cadeia, e a maioria dos seus assessores e alguns ministros também foram para a cadeia e fizeram delação do seu presidente como chefe do esquema. O senhor tinha que ter vergonha. Mas isso o senhor não tem vergonha, com certeza. O senhor deve bater no peito e achar bonito. Eu não acho. Eu cresci, talvez, em um ambiente diferente. Pobre, miserável, mas honesto. Pode ter certeza disso. O senhor, talvez, deveria ter vergonha do dinheiro que foi pego na cueca por gente do seu partido e que agora foi absolvido porque prescreveu. Esse é o país onde o crime compensa. O senhor deveria ter vergonha dos 50 milhões que foram pegos em malas de gente do seu partido. dinheiro provavelmente roubado. Roubado. O senhor deveria ter vergonha do sítio de Atibaia, que o senhor sabe que é do seu presidente. Ele morava lá, do triplex. Isso, sim, o senhor deveria ter vergonha porque é dinheiro de propina. Dinheiro meu. Dinheiro que foi roubado. Se o senhor pegar a minha identidade, pega a sua. Vê lá. Se pergunta qual o estado que o senhor é. No meu, pergunta a minha nacionalidade. Eu sou brasileiro. Eu defendo o meu país. E não faço teatro. Nunca fiz. Talvez essa seja a nossa diferença. Eu falo o que eu quero falar. Não é uma tribuna que vai me calar. que vai mudar a forma com que eu falo. Eu penso. O senhor deveria ter vergonha da refinaria que a sua presidente comprou e só numa assinatura rasgou, queimou mais de um bilhão do nosso dinheiro porque não servia para nada. Mas vocês não têm vergonha disso. O senhor deveria ter vergonha dos bilhões que foram devolvidos que o seu partido roubou e ninguém devolve se não tiver roubado, senhor deputado. Ninguém devolve se não tiver roubado. Eu não tenho vergonha do que eu falo aqui. Nunca tive. E respondo por cada palavra que eu falo. E eu tenho uma vantagem. Eu falo e cito o nome. Acho covarde quem sobe e fica insinuando. homem de verdade faz isso. Canalhas não o fazem. Eu disse ao senhor e vou repetir. Quem defende bandido ou é bandido ou é advogado. Que eu saiba o senhor não é advogado. E estou à disposição do senhor para conversar a qualquer hora e a qualquer momento. Se tem uma coisa que eu não sou nessa vida é frouxo e covarde. Está dado o recado. Que demais! Ih, rapaz, olha... Bom, eu acho que depois dessa o deputado petista poderia repensar um pouquinho o que falar antes. Porque tem aquela máxima, né? Quando você fala o que você não quer você escuta o que não quer. E agora eu quero dedicar parte da minha resposta a este deputado petista. Ele fala que o Brasil não sente mais falta de Jair Bolsonaro que Bolsonaro já está esquecido que Lula agora é o Supremo do Supremo. Mas olha eu acho que essa fala do petista deveria estar combinada com a própria população com os próprios petistas que o elegeram. Olha só esse vídeo. Alô, meus amigos aqui estão meus colegas de trabalho eu não falo meus funcionários mostro aqui mas meus colegas eu tenho muitos funcionários aí pelas fazendas essa fazenda aqui tem visto que chega a ter 70 ou 80 funcionários tem visto que na sala do café chega a quase 300 eu queria dizer a vocês aqui na cidade de Una Bahia Adelso você votou em Lula, né? Votei em Lula Está arrependido? Não vota mais? Não voto mais vocês que votaram em Lula também estão arrependidos? Eu não votei não Votou não Ah, mas se já não bastasse o desabafo do povão tem também sindicalista que fez a letra do amor e olha parece não estar nada feliz com Lula Eu jamais esperei que esse dia ia acontecer com a gente A sensação que eu tive ontem e tenho ainda hoje é de traição De traição do governo federal de traição do Lula porque eu acreditei nele a categoria acreditou nele fez o mesmo campanha participou de várias coisas encontrei muitos companheiros na luta aqui para que ele fosse eleito e foi isso que ele nos deu na realidade é uma traição que ele fez com a categoria metroferroviária o fato dele não receber essa categoria mostrou o quanto ele pouco se importou com a nossa venda Bom, parece que esta realidade que tenta ser pintada pelo deputado petista é só um pouquinho diferente do que efetivamente está acontecendo Ah, isso sem contar essa pesquisa da revista Quest que olha só apontando a queda da popularidade de Luiz Inácio Lula da Silva incluindo eleitores que basicamente elegeram no caso os mais jovens e os nordestinos dessa vez a Quest fez de novo a mesma pergunta como você avalia a forma como Lula se comporta como presidente a queda foi de 12 pontos Fabiola foi de 12 pontos é uma queda muito grande bem além da margem de erro o primeiro ponto preocupante é que na divisão regional sobre avaliação do Lula ele perde mais pontos em que região justamente no nordeste que foi a região do Brasil em que ele mais conseguiu votos lá são nove pontos que ele perde segunda coisa no critério etário ou seja quais são os segmentos de idade em que ele mais perde deu o que os jovens e foi no segmento jovem que ele mais teve votos também então isso sinaliza uma clara decepção em relação às expectativas que esses segmentos tinham em suma Fabiola essa pesquisa foi um desastre para o governo Lula e deve acender vários sinais vermelhos lá para o presidente então deputado Antônio Gomide do PT na próxima tente combinar o seu discurso com a população viu para não passar uma vergonha daquelas e deixar a gente com o sentimento da vergonha alheia beleza olha depois dessa eu vou encerrando por aqui meu nome é Felipe Lintes te vejo na próxima oportunidade tchau tchau